E aí gente, tudo tranquilo pra eles? Então, bom, hoje estamos aqui finalmente na nossa série de Pokémon Go Evolution E deram um presente aqui o JNCJ Use com saber do Ria, mano Ok, Clawfish, Black Apricorn e Cookie to Yellow Apricorn E tinha uma, uma, umas ultra-boa aqui, tá galera? O Adriano que roubou de mim, esse safado É um safado mesmo, né, velho? Bom, enfim, eu não sei se eu cheguei a mostrar já a minha casa pra vocês Mas eu construí ela Eu acho que eu não cheguei a mostrar não Bom, enfim, construí a minha casinha bem bonitinha, tá? Bem tranquilo, bem fácil de usar Peguei um pouquinho do Google e fiz aqui também E depois eu fui modificando aqui dentro Fiz uma plantação de apricorn lá embaixo Ué, quem fez essa envio aqui? E por que eu não tô conseguindo usar? Estranho, deve ter sido o AJ Mas enfim, hoje eu estou aqui pra mostrar a nossa casa E também mostrar que eu estou usando essa textura Muito lindinha e muito divertida Tá? É a textura do Pokémon GO Que vem no próprio modpack Bom, enfim, aqui embaixo eu fiz uma plantação de apricorn Que se vocês vierem aqui, ó Dessa forma aqui Vocês podem ver a minha plantação de apricorn Aqui, que eu estou fazendo a de vermelho primeiro Né? Eu já vou aproveitar pra pegar bastante aqui Eu tô fazendo a vermelha primeiro, tá? E depois eu vou fazer azul Vou mostrar pra vocês ali Pra vocês entenderem, tá? Mas antes deixa eu pegar aqui Essa plantação de apricorn é muito importante Porque vai facilitar demais A nossa vida aqui No Minecraft, né? Mas enfim Vamos lá Eu acho que eu preciso ter luz aqui Tá? Porque algumas apricorn não estão nascendo ali E eu não sei o porquê Mas enfim, né? Ó Opa, eu já vou conseguir completar aqui Deixa eu ver Opa Já ia esquecendo uma ali, ó Uh, quase Ah, nasceu uma ali ainda Será que eu vou conseguir completar? Oxe, nasceu mais uma ali Será que eu consegui ali pegar? Aí Olha só Consegui completar aqui, ó Beleza Bom, deixa eu ver se eu tenho luz aqui Ó, tem Fazer o seguinte Né? Eu acho que ele precisa de bastante luz Mas enfim Aqui eu fiz essa plantação E depois Aqui pra cima, galera, ó Vou colocar a escada mesmo Olha só Aqui pra cima Se a gente cair nesse lado aqui A gente vai em outra plantação Só que eu ainda não fiz A plantação de apricorn azul Verde Roxa Amarelo Lilás E blá 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 Um monte, né? De plantação E aí eu vou ter bastante plantação de apricorn Pra fazer outros tipos de pokébola O que vai ser muito bom Muito bom mesmo Muito massa Tá? Mas enfim Deixa eu colocar minhas pokébolas Meus itens aqui na real Né? Ah... Isso no meio Isso aqui Isso aqui eu levo Ok E ok Beleza Temos algumas pokébolas aqui ainda Ó, temos isso aqui Vamos ver o que eu posso fazer com isso aqui Eu posso fazer umas pokébolas, olha Olha que legal Como é que eu faço essa great ball aqui, hein? Não sabemos, né? Mas tudo bem Deixa eu ver novamente aqui Como é que eu... O que eu posso fazer com isso aqui, ó Tá Tá ok Deixa eu ver Deixa eu ver se eu entendi Que... Como é que se faz Como é que funciona Isso aqui Bom Eu não sei como é que eu uso isso aqui Pra fazer... É... As coisas, mano As pokébolas Será que eu tenho que esquentar? Será que é de alguma... Ah, eu tenho que esquentar o bundão Ó Eu tenho que esquentar pra ver o que vai acontecer com elas Aí depois eu posso ver o que eu faço Mas enfim, galera Se vocês estiverem gostando dessa série Por favor, me deixe saber Aí no vídeo, ok, galera? Sério Falem se vocês estão gostando desse vídeo Ok Eu vou ficar extremamente feliz Se vocês estiverem gostando da série, ok? Mas enfim, vamos lá O que eu quero mostrar hoje, galera É o seguinte Tá Criaram a casa dos youtubers, tá Criaram uma casa dos youtubers E eu quero ir lá mostrar pra vocês Olha o Milk Tank aqui, mano Que legal Mas eu não quero lutar contra você, não Tá Enfim Criaram uma casa dos youtubers Que eu quero aqui, ó Aqui Então a gente vai pra esta direção aqui Enquanto isso A gente vai vendo alguns tipos de pokémon Claro que eu posso ir voando com o meu Fearon Mas eu quero ver se eu encontro algum pokémon legal E tudo mais, né Pra gente pegar Eu tava querendo pegar um Mabra Que eu acho ele um pokémon muito bom Tá Eu acho ele um pokémon excelente Porque é bom, né galera Mas enfim Vamos continuar aqui Vamos lá na casa dos youtubers Que eu quero mostrar ela pra vocês Tá Eu não cheguei a entrar nela ainda Eu só quero chegar ali junto com vocês Ok Pra vocês verem Olha Um furet aqui, ó Furet Furet que é a evolução do Synthret Bom Chegamos aqui Ah Tá, ó Ela é bem grandinha Tá Oh, Slowpoke Mano Um Slowpoke Eu quero um Slowpoke Eu gosto do Slowpoke Vamos tentar pegar Não, não deveria ter feito isso Mas tudo bem É, bag Pokebolas Aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar de vez Assim, rapidinho Vamos ver Tá, eu não consegui pegar isso Vamos dar um run aqui Deixa eu tentar Tentar pegar ele novamente Vai Ué Minha pokebola Eu não tinha mais aqui Ô, bichão Vai pra lá Vai Vai pra lá Que eu não quero perder minhas pokebolas aqui dentro Oxi Cara Eu não tô conseguindo Oxi Porque eu não tô conseguindo jogar minhas pokebolas, gente Vamos ver Ih Ai, sumiu a minha pokebola, véi Não creio Eita Preula, gente Tá sumindo minhas pokebolas, véi Ah, tão aqui, ó É aquelas bugadas Ok Ué, mano Elas tão bugadas, véi Ah, minhas pokebolas tão bugadas Enfim Chegamos aqui Temos uma plantação de apricorn aqui Eu vou dar uma roubadinha Nessas plantações de apricorn Se ele falou que é Que é uma É uma plantação pros youtubers Eu vou pegar, né Pedra polida Olha, bastante, véi Vou pegar aqui, mano Vou pegar aqui Pokebola desmontada Olha só Temos aqui Bastante E apricorn pra fazer Tá Vamos ver O que é isso daqui Isso daqui é comida Ok Isso daqui é um Breedmail Isso daqui é a casa dos youtubers Vamos fazer primeiramente A minha Minha pokebola aqui Top da balada Uma outra ball Ok Vamos ver Temos bastante terra aqui Alguns itens A plantação de apricorn fica pra cá Tá Temos o keybox E o backslot aqui Jogando E Que isso O cara já tem isso Tô louco Tô louco Oxi Oxi Tá Olha só Galera Eu Bom Eu tô achando um pouquinho estranho Tá Eu já vou explicar o porquê Eu tô com uma suspeita de que isso daqui esteja errado Esteja acontecendo alguma coisa muito errada aqui Tá E eu vou explicar o porquê Mas eu não tô entendendo Não tô entendendo Mas enfim Galera Eu também peguei o March Carp Tá Não sei se vocês tão vendo aqui Deixa eu jogar ele Ó Peguei o March Carp pra upar ele Pra virar um Gyarados Enfim Vamos ver aqui E depois eu falo o que aconteceu O que eu tô pensando Ó Aqui tem água Por que será que tem água aqui Aqui também tem água Isso daqui não tem água Mas tem umas coisas bem estranhas Tá Ba Bação bolado Bação bolado O que é um bação bolado Não sabemos Quarto do backslot Backslot Sei lá como é que se fala o nome dele Nossa Oxi Que isso Ah não Velho Aí eu tô Aí eu tenho que ser sincero pra vocês Galera Pra vocês Como é que o cara fez um negócio desse daqui Mano Tem como fazer Tem como fazer aquele negócio ali Pera aí Pera aí Que agora eu fiquei Fiquei agoniado Velho Blue Vend Machine Não tem como fazer Ah gente Sei lá Eu Nove diamantes Para usar Fossil Machine Quarto Mafio Extreme Bolado Pô O cara já tem isso aqui Velho Ah gente Olha só Eu vou ser sincero Eu tô achando Que isso daqui Não foi Na raça Tá Eu vou ser bem sincero Tô até meio títima Tudo bem Vou deixar assim no ar Mas ok Infelizmente a gente não sabe o que tá acontecendo aqui Tá Mas enfim galera Bom Olha um furor ali Eu vou Vou pegar meu furor E vou sair por aqui Voando Aqui Bem louco E deixando o keybox ali pra trás mesmo Porque eu sou desse Olha lá ele olhando pra gente Mas enfim galera Eu vou Vou fazer meu caminho né Vou continuar construindo lá na minha casa E tudo mais Eu não sei Eu não sei se aquilo ali Foi usado Forrateiramente E tudo mais Mas enfim né galera Bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ok galera Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Dê seu like Um comentário Um favorito Ok galera E Tá O que que é isso aqui Velho Zephyr Bad O que que é isso Mano Bom galera Eu vou conversar aqui com o pessoal E depois Eu volto em outro vídeo Ok É isso Tchau tchau gente Beijo E aí Legenda Adriana Zanotto